Com licença, o senhor é louco mal? Não, eu... eu sou louco bom. Ah, eu sou uma história que maluco sabe inventar. Ah, que bom! Eu tava achando que não podia ser velho. Ah, eu, eu, eu... eu machuquei minha patinha e mal posso caminhar. Ai, coitadinho, quer que eu... ah! Eu já ia me esquecendo, eu não posso falar com ninguém. Tchau, seu louco! Pobre de mim! Ninguém vem falar comigo. Eu... eu fui atacado pelo lobo mal. É... eu estava... eu estava, ó, quietinho apanhando flores do jardim. Todo aquele bruto apareceu. Ah, mas seu lobo! Como é que o lobo mal pude atacar o senhor? Sendo que ele tá preso na vida lógica. Fugiu, menina, fugiu. Que perigo! Mas, mesmo assim, seu lobo, vocês não são irmãos? A vovó diz que o lobo não come pro lobo. Assim como a gente não come pro gente, ainda vai ser irmão, né? Não, é... nós não somos irmãos, não. Nós somos primos longe. Eu sofri com o pobre e ele tem uma raiva louca de mim. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou bonzinho. Gosto de... brincar com os cordeiros. Mentiroso! Olha, seu lobo, eu sinto muito no poder ficar com o senhor, mas... já está endurecendo, hein? A vovózinha está me esperando, coitadinha. Tchau! 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 Tchau!